A madrugada desta segunda-feira foi a mais abafada da cidade de São Paulo desde maio. A temperatura mínima foi de quase 20 graus. E o tempo, olha, segue abafado durante esta semana, que será de chuva. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. O ar quente e úmido que vem da região norte influencia o centro-sul do Brasil nesta terça-feira. Na região sul, o tempo fica firme apenas no Rio Grande do Sul. No Paraná, chove a qualquer hora e a temperatura cai no leste do estado e também em Santa Catarina, onde o céu fica nublado. Já no centro-oeste e no sudeste, o tempo fica instável e há risco de temporais no Mato Grosso do Sul. Já nesta área clara, que vai do centro-norte de Minas, passando por Goiás, Tocantins, até o nordeste, o sol brilha forte e faz calor. Previsão de chuva apenas entre o litoral da Bahia e de Sergipe. As máximas podem chegar aos 41 graus em Palmas e aos 37 em Teresina. Em São Paulo, o sol deve brilhar fraco entre muita nebulosidade. E há previsão de chuva a qualquer hora no leste, centro-sul e oeste paulistas. Já no norte do estado, o sol brilha forte pela manhã, mas chove a partir da tarde. Máxima de 33 graus em Ribeirão Preto. E no litoral, temperatura amena com máximas de 23 graus. Amanhã, na capital, o sol brilha entre muitas nuvens e pode chover a qualquer hora. Máxima de 25 graus. E tanto na terça quanto na quarta-feira, períodos de céu nublado com chuva. E máximas de 21 e 23 graus, respectivamente. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Tchau!